Raptor, índio, gigante, confunde os jornalistas. Fosse de pterossauro revela que ele seria colorido. Fosse e típte, os sauros gigantes são achados nos albos suíços. Salabim, salabato! Quem não deixa o like nesse vídeo tem cara de sapato. Tudo isso e muito mais, agora! Boa noite! Eu sou o Raps. E eu sou o Tirano. E aqui você confere as notícias de paleontologia que mais deram o que falar. Mesmo estando milhões de anos à frente da gente. Acho que vocês devem se lembrar daquele fóssil de Tupandátilos que havia sido contrabandeado e voltou. Pois é, um novo estudo nesses fósseis encontrou indícios de melanossomos e, através disso, deu pra perceber que os pelos que ele tinha, ou melhor, as pycnofibras, eram de estruturas parecidas com as penas achadas em dinossauros. E, além disso, mostraram que ele era bem colorido. Five back! Com um visual bem diferentinho! Estamos ao um mês do filme Jurassic World Dominion. E o mais novo trailer do filme chamou atenção por, dentro de outras coisas, mostrar um Pyro Raptor que sabe nadar. Nós já comentamos sobre isso em um short. E aqui, no Plano 2MZ, vamos fazer a reconstrução da cena com o Pyro. O Pyro Raptor do Mesoico Zoado. Confira! Pururuca! Produção, o Pyro sabe nadar? Fósseis de um artrópode pré-histórico de 420 milhões de anos é remanescente de alguns dos mais antigos a viver no planeta, os Mahelomorphos. O artrópode, Stony Sonos Dimitri, tinha pernas bem finas, estranhos escudos na cabeça e outro detalhe bem curioso. Eu tô cego! Eu tô cego! Tô cego dos olhos! E agora, vamos aos comerciais! E aí, bichinho, já pensou em levar rente pra casa? Agora você pode! Até eu! Na compra de uma careca com camiseta do Mesoico Zoado, você leva de graça uma miniatura de biscoito do seu personagem favorito, feita à mão e com certificado assinado. É só o Pitel! Leve a rente pra sua casa agora mesmo! Link na descrição! E o nosso canal tá chegando a 150 mil inscritos! Escreva-se, porque a próxima meta é de 500 mil. Quando chegamos a esse número, o autor do Mesoico Zoado se fantasiará de... Miranha! Miranha! O melhor super-herói que tem é Miranha! Vem cá, e vai ter lançador de teias ou vai lançar teias pelo... Fazer de que teosauro achados podem ser de exemplares de 80 toneladas e 20 metros de comprimento, sendo assim um dos maiores réteis marinhos a existir no planeta. Mas tem um detalhe muito curioso. Foram achados nas altas altitudes dos Alpes Suíços. É, eu tentei subir aqui para ver se emagreste um pouco das minhas estreladas e, vejam só, eu fui descoberto. Um dinossauro novo achado na Argentina atingia mais de 9 metros e é... O maior dos raptores? Como assim? Bom, ele é o Mike Macrotórax e está aqui no estúdio para ser entrevistado. Eu sou o maior dos raptores. Um raptor como todos os outros, mas bem maior. Você está meio estranho. Cadê sua garra maior no pé? No pé? Serve na mão? Tá, você é seu. Eu sou um mega raptorítico. Poxa, até os jornalistas caíram nessa me confundindo com um raptor. Agora vamos com a previsão do tempo com o Pinhozo. Amanhã vai ter... Pensa aqui, por favor, Pinhozo. Amanhã vai chover brontossauros palhaços usando iPhone? Deu certo! Bom, esse foi o nosso noticiário. Até a próxima para mais um... Plantão MZ! Tchau, 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 tchau.